E aqui, no caso, é o púlcar que eu falei pra vocês. Olha só, gente, a grossura do ferro. Tá vendo? Aí bem ali tem tipo uma... Acho que é uma saída de ar, alguma coisa assim. Tem até medo. Minha amiga tinha medo de ir lá embaixo, sozinha. Então, aquela escadinha que a seguidora perguntou, ela dá acesso àquela garagem. Desce por lá. Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um vlog. Pra quem não conhece, a Águeda é uma brasileira que mora aqui na Suíça. E o vídeo de hoje, assim, que eu trago pra vocês é um pouco diferente. Eu tava indo buscar um pouco roupas que eu botei pra bater mais cedo lá embaixo, né? Que é a minha lavanderia aí embaixo. E aí, eu tava lembrando de um comentário de uma seguidora, né? Que ela comentou. Eu tava gravando uma cena exatamente ali, atrás de mim. Tem uma escada, né? E aí eu acho que ela viu na varanda quando eu mostrei. E aí ela comentou, pediu, né? Perguntando o que era isso. Quando eu li o comentário dela, eu tava engraçado, porque ela falou assim... Fala desse buraco da sua varanda, né? Da sua casa. E eu li rápido. A gente tem esse costume, né? De ler as coisas um pouco rápido. E aí eu entendi ela perguntando assim... Falando assim... Mostra um pouco desse buraco que você mora. Aí eu li assim... Será que eu entendi correto? E aí depois eu acho que eu entendi o comentário dela. Que ela viu. Eu mostrando no vídeo aqui a varanda, né? E aí apareceu aquela escada, né? Que tinha... Eu gravei na hora, eram uns passarinhos que estavam bem na proteção, né? E achei interessante. Vou mostrar um pouco pra vocês. Mas isso... Respondendo a essa seguidora, né? Isso que você viu ali, aquela escadinha que desce, né? Parece realmente que dá acesso a um buraco. Isso aí é... Só dá acesso à garagem. A garagem aqui, ela é meio... Subterrânea, né? Fica bem na parte de baixo. As casas daqui são bem estruturadas. E inclusive eu vou mostrar um pouco pra vocês como é lá embaixo. Que eu acho que eu nunca mostrei assim detalhadamente. Primeira vez que eu vi, eu achei interessante. Talvez algumas pessoas que não conhecem também devem achar interessante. Minha amiga, quando veio aqui também, ela achou assim bem interessante, né? E assim, eu vi uma reportagem esses dias... Esses dias, não. Eu vi uma reportagem há pouco tempo, falando o número de quantidades, né? De suíços, das pessoas, né? Que vivem aqui morando em apartamentos, tem aumentado cada vez mais. Isso é óbvio, né? O custo de vida aqui é altíssimo. Então, consequentemente, casas têm cada vez mais se tornando impossíveis, né? Mesmo cidadãos suíços têm se tornado quase que impossível comprar sua casa própria. Porque os preços são exorbitantes, né? Os preços são, assim, demais até mesmo pra quem vive aqui. Porque apesar de ter também um salário alto, né? O custo de vida aqui é alto no mesmo nível, né? Não é assim como no Brasil, sabe? Que você compra um terreno... Eu conheço até muitos amigos, né? Que às vezes eles acabam construindo sua própria casa, né? Devagarzinho. Lá em casa mesmo, quando eu morava com o meu pai, né? A gente foi, assim, construindo aos poucos a casa, né? Ainda era criança, né? Eles compraram um terreno. E aí, eu juntando dinheiro todo ano, né? Ia construindo aos poucos, assim... Sem, assim, nenhum engenheiro, arquiteto, nada, né? Só uma pessoa, um ajudante de pedreiro, né? Que não era nem formado. Mas tinha essa experiência na construção, que construiu nossa casa, né? Mas aqui na Suíça, isso é um assunto, assim, bem complexo, sabe? Você não pode construir uma casa por conta própria. Você precisa de toda aquela planta, né? Todo, assim... Infinitas... Infinitas burocracias pra você construir uma casa. Então, às vezes, é mais dar menos dor de cabeça você já comprar uma casa pronta só pra morar, né? Acho que só fazer um reparo ou outro é menos complexo do que você reconstruir. Porque até pra você reconstruir... Fazer... Tipo, derrubar uma parede, uma coisa assim... Você precisa tudo regulamentado, sabe? Tudo certinho. Tudo nos conformes deles aqui, né? E aí, isso valoriza muito ainda mais... Deixa ainda muito mais caro os preços das casas aqui, né? Então, todas as casas... Antigamente, né? Era obrigatório ter, assim, um... Eles chamam aqui de Keller, né? Que fica a parte de baixo. Nesse Keller, você precisaria ter um bunker. Acho que, se não me engano, eu pronunciei assim. Vou deixar escrito a forma. Não sei se eu pronunciei corretamente. Então, pessoal. Eu dei uma pesquisada na internet. E o significado de bunker, em português, talvez seria a pronúncia correta. É uma estrutura ou um reduto fortificado parcialmente ou totalmente construído embaixo da terra. Feito para resistir a projetos de guerra. E até hoje é utilizada aqui, né? Mas isso é um abrigo, né? Em casos de emergência, né? De uma possível, sei lá, guerra ou ataque. Graças a Deus, isso é um país... Um dos motivos ainda que eu amo mais ainda, né? Que ela é um país neutro. Ela nunca se envolve com conflitos, né? Ela é um país independente e, assim, totalmente estruturado. Mesmo assim, sendo um país totalmente independente, assim, eles prezam muito por essa questão da segurança das pessoas, né? Então, hoje em dia, não é mais obrigatório você construir uma casa com esse abrigo. Mas, ainda assim, é obrigatório todas aquelas regras, né? De toda uma casa, uma planta. Se vocês verem, as casas são muito, muito resistentes, né? A gente sempre, às vezes, comenta aqui com meu marido. Porque nos Estados Unidos, né? Sempre tem esses tsunami, furacão, todos esses eventos naturais, né? Da natureza. E destróem todas as casas. Porque as casas são feitas, assim, parece quase de... Dá uma aparência que é quase papelão, sabe? Porque, claro, a força do vento, da natureza é, assim... Sem comentários, né? Mas acredito que já é, assim, bem menos burocrático com as construções, né? Do que aqui. Aqui não temos muito essas questões, assim, né? De também naturais, né? Tipo, de tsunami, essas coisas. Mas, em casos de ter... Meu marido acho que falou que há um tempo atrás... Teve, assim, mas, assim, quase nada, né? Comparado a esses, assim, fortes que tem, geralmente, na Califórnia, né? Esses lugares em outros países. Mas, em casos, se tivesse, as casas aqui são totalmente estruturadas pra receber isso, né? Vou até mostrar aqui pra vocês, virar minha câmera, como é aqui as portas, né? Olha, vocês estão vendo? Aqui eu tô na minha varanda, né? Isso aqui dá acesso à sala. É de vidro. Mas tem aqui essas proteções que você fecha. Tipo, um caso, sei lá, uma tempestade forte e tudo. Você só fecha essa parte. Então, vocês vão... Dá pra ver, assim, quanto é estruturado, né? E aquelas casas lá também, ó. Todas essas janelinhas vermelhas são de madeira. E se caso acontecesse, né, alguma dessas catástrofes, as casas estariam protegidas pra isso, né? E um caso mais grave, assim, né, que espero que não tenha isso tão cedo, Deus livre. Tem os bunkers que ficam embaixo, no Keller. É muito comum em várias casas aqui. Todas as casas que eu já visitei aqui na Suíça, sempre tem Keller. Que é como se fosse, talvez em português, um sótão. Sótão? Não. Acho que sótão é em cima. Como se fosse o porão, sabe? Daqueles filmes. Mas, geralmente, eu também só conhecia isso por filmes. Tipo, filmes de terror, essas coisas, né? Fica aí embaixo, né? Então, a maioria das casas ainda, assim, que você constrói, às vezes, geralmente, também ainda tem esse... Esse Keller. Que, geralmente, é lavanderia, várias coisas, né? Às vezes, é só um depósito. E, aqui, no caso, no apartamento onde eu moro, no Keller, fica a Laudry. Que é a... A lavanderia, né? E eu vou lá mostrar pra vocês um pouco. Vou aproveitar que eu ia buscar roupa. E vou mostrar pra vocês. Tô saindo aqui agora. Tem elevador aqui também. Mas eu vou descer pelas escadas. Pra mostrar pra vocês. Fica aqui as luzes. Eu moro no primeiro andar. No caso, esse aqui que eu passei agora é o térreo. E, agora, eu tô descendo pro... Abaixo, né? Subterrâneo. Aqui é a parte mais baixa. E, aqui, é o elevador, né? E, aqui, nessa parte, são lavanderias, né? E, cada apartamento aqui tem a sua lavanderia. Então, cada portinha é uma lavanderia, ó. Lá, uma, duas, três, quatro, cinco. Tem outras pra lá. E a nossa, no caso, é essa daqui. Mas tem mais aqui. Outras. E, aqui, no caso, é o púlcar que eu falei pra vocês. Olha só, gente. A grossura do ferro. Tá vendo? E isso fecha. É pesado até pra mover. Olha. Tem que botar muita força pra mover. Deixa eu colocar no lugar. Não sei do que é isso. Parece meio concreto. Mas, aqui, também, tem esse ferro. Fecha, lacra muito bem, olha. Deixa eu ligar a luz pra vocês verem. E, aqui, ainda diz, olha. Por favor, desligue a luz do Keller, né? No caso, aqui, é o Keller, né? A parte de baixo. Olha, daqui, vocês veem, tem as encanações, né? Onde passar água. E, aqui, no caso, se tivesse um ataque, né? Um possível. Isso seria o nosso abrigo, né? Então, graças a Deus, aqui, ninguém usa, ninguém precisa desse abrigo, né? No caso. E, aqui, funciona como um depósito. Cada apartamento recebe a sua chave, né? E você tem direito a um espaço. E, em caso de emergência, esse seria o abrigo, né? Aí, bem ali, tem, tipo, uma... Acho que é uma saída de ar, ou uma coisa assim. Tenho até medo. Olha, acho que, aqui, no caso, entraria a passagem de ar. Então, a gente usa isso aqui, né? A gente tem o nosso, também. Aqui, a gente guarda coisas velhas. Mas, é sempre bem limpinho. E, é frio aqui, gente. Sempre é fresquinho, sabe? Vejo, mesmo no verão. Tá quentão lá fora, mas aqui é sempre. Olha, aqui tem mais uma porta. E, sempre, bem fresquinho. Olha a largura dessa porta. Tá, achei bem bacana mostrar pra vocês, né? E a escadinha lá, que perguntaram, né? Dar acesso à garagem. E, aqui, direto. Aqui, as bicicletas, né? E, aqui, é a garagem. E, aqui, muito susto. E, aquela escadinha que desce, eles entram ali, pela uma porta. São as pessoas dos outros condomínios, que têm acesso, também, a essa garagem, que é bem grande, né? Então, vários condomínios usam essa... Essa garagem. Terminei ali de estender as roupas, né? Que eu fui buscar as roupas lá embaixo. E, aí, vocês viram como é lá embaixo? Dá um pouco medo, assim, sabe? Não vou mentir pra vocês. Dá um pouco, assim, medo, sabe? Porque eu sei por que foi criado aquilo, né? E, assim, os homens, eles... Ai, a natureza humana, né? As pessoas se destroem, né? E, eu sinto um pouco receio, assim, toda vez que eu vou lá. Minha amiga tinha medo de ir lá embaixo, sozinha. À noite, principalmente. E, aí, aquela escadinha... Então, aquela escadinha que a seguidora perguntou, ela dá acesso àquela garagem. Desce por lá. Mas, acho que quem tem a chave de lá... Depois eu vou tentar entrar de novo. Quem tem a chave de lá, acredito que seja só as pessoas desses dois condomínios que dão acesso àquela garagem. E eles também têm chaves que dão acesso, né? Pra lá. Olha só esse sol, gente. Mata ali, chega... Parece que já morreu, né? Ai, que dia lindo. E, aí, continuando esse assunto, né? Do Keller lá, do... Desse espaço que fica lá embaixo, né? Para... Que funciona como abrigo, né? Hoje em dia, não é mais obrigatório você construir um lugar que tem esse abrigo lá embaixo, né? Geralmente tem sempre o Keller, né? Porque as casas precisam ser muito bem estruturadas. Se vocês verem, assim... Todo esse processo até construir a casa, cara... É muito louco, assim... O jeito que eles constroem. É incrível, assim... Bem interessante, né? E, no caso... Se você não tiver isso na sua casa, geralmente, mais moderna, não tem... Você precisa... A prefeitura onde você mora, né? Ou a vila, não sei, onde você mora... Precisa te garantir um abrigo. Então, só assim você pode construir uma casa sem... Mas você precisa ter um abrigo de emergência, né? E, uma vez no ano, tem todas as vezes... Tipo assim, casos, né? Pra vocês verem como o país, assim... Eles pensam em tudo, né? Uma vez no ano... Esqueci qual é o dia. Vou colocar aí na legenda embaixo. O dia. Todo ano eles fazem um... Um teste de emergência. É meio assustador. Porque a primeira vez que eu tava aqui, eu não sabia. E eu acordei, assim... Com aquele barulho. Gente, o dia todo. As sirenes. Sirenes de alerta de emergência. Tipo, uma catástrofe, um ataque... Sei lá, ou às vezes também um... Tem muitos rios, né? Sempre passam rios. E tem um bem ali, ó. Que dá de ver. Aquele rio que a gente banhou é bem ali. Tipo, o rio Enche, né? Já aconteceu um caso de uma enchente. Acho que foi há uns dois anos atrás. Que, assim... Chuva muito forte. Inundou os rios. E, assim... Quase devastou uma cidade. Mas acho que foi mais no... Na Alemanha, sabe? E encheu os rios. Então, lá tem esse... Alerta de... Alerta de emergência, né? E aí toca uma sirene em todo o país, gente. Todo o país toca as sirenes. E você consegue ouvir dentro de casa. As casas... É tão alto. Tipo assim, as casas são vedadas. São trancadas. Tipo, a gente quase não ouve barulho lá fora. De carro. De nada. Sabe? Mas conseguimos ouvir o barulho das sirenes lá fora, né? Então é bem alto. E aí todo... Uma vez no ano eles fazem ainda esse controle, né? Pra ver se tá funcionando bem e tudo. E, assim... Gente, o barulho é assustador. Eu espero não ouvir esse barulho tão cedo. Uma vez no ano já é suficiente, né? E aí, no caso, tem os alertas, né? Alerta... Depois eu tava pesquisando outro dia. Eu vi que tem o barulho do alerta de fogo. Alerta de água. Alerta do... Em caso de ataques, né? De guerra. Algum ataque do tipo. E se... Deus do Livro acontecesse. Um ataque, uma coisa. As pessoas ouvem. Você precisa ir pro... Pro seu abrigo, né? No caso, aqui, graças a Deus, tem um abrigo bem embaixo, né? Mas é bem interessante, assim. Tem pessoas, assim, que se preparam pro fim do mundo. Colocam lá embaixo essas prateleiras cheias de conservas, sabe? E... E tudo isso, né? Se preparando pro fim do mundo, né? Mas... Se for o próprio fim do mundo mesmo, né? Não vai ter abrigo, não vai ter nada. Lugar pra... Pra você se... Se esconder, né? Mas... Só em caso mesmo de... De coisas... De natureza mesmo. O... O... A paque dos humanos mesmo, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, escrevam nos comentários. Ou mais alguma curiosidade da Suíça, né? Tchau! Tchau!